Vai pra lá e pra cá, vai pra lá e pra cá na rola Tão novinha não se espada Cala a boca e me mama Vou te falar, se for pra minha boca só, abre pra mamar Tu vai mamar, mamar no talentinho Tu vai mamar, mamar no talentinho Se tu for obediente ainda vai ganhar leite Imagina aquela cena, sai com a boca cheia correndo pro banheiro pra cuspir na pia Se tu for obediente ainda vai ganhar leite Se tu for obediente não tu dê cada leite Tu vai mamar, mamar no talentinho Tu vai mamar, mamar no talentinho Se tu for obediente o Alex talentinho A primeira vez que gozaram na minha boca, eu engolimo Desgraça da choppa Vou acabar com essa filha da f... Filha da f... Filha da pota Desgraça da choppa Vou acabar com essa filha da pota Malditona do caralho, me deixou de picador Desgraça da choppa Vou acabar com essa filha da f... Filha da f... Filha da puta Vou acabar com essa filha da pota Ela mamou, foi muito gostosito Ela brincando com a cabeça do meu pinto Ela brincando com a cabeça do meu pinto Eu só quero que tu abra a boca Abre a boca pra tu mamar Eu só quero que tu abra a boca Abre a boca pra tu mamar Pra ajudar que o bicho é grande Tu pode se engasgar Ai eu feliz, ai que gostei desse pó Abre a boca pra tu mamar